Nós temos aqui um cabeçote, tá? Um cabeçote do enxervolé com comando. Beleza, galera? Aqui é a gaiola com comando, ó. Tranquilo? E aqui é onde a gente coloca o óleo. Quando a gente vai trocar o óleo lubrificante, certo? Aqui nós temos o cabeçote com os balancins, certo? Com os balancins, com os roletes. Aqui as válvulas. Aqui as válvulas, os roletes, propriamente dito, ó. Beleza, galera? E aqui é o... Quando você vai retirar o cabeçote, você tira por completo isso aqui. O cabeçote da linha Chevrolet, beleza? E o cabeçote da linha Chevrolet. Aqui é o coletor de admissão, coletor de admissão, certo? Aqui é onde vai os bicos, os bicos do veículo, os quatro picos, certo? E aqui é a gaiola com comando. Beleza, galera? Aqui é o comando, o cabeçote completo, a linha Chevrolet. Beleza? Deixa seu like aí no nosso videozinho aí, se inscreve no nosso canal, galera.